Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Cleiton Monteiro, estou aqui juntamente com o Luciano Rodrigues. Nós somos os professores do Food Show Academic. Estamos aqui para convidar vocês pais, síndrome de Down, autismo, deficiência intelectual, nos procure. A nossa escolinha aqui na Goiáuna 260, próximo ao Metropenha. Venha fazer uma aula grátis com a gente.